O nosso tema do ano é Restaurando o Altar do Senhor, baseado em 1ª Reis, capítulo 18, versículo 30, quando Elias restaura o altar da adoração ao Senhor, que cai toda a idolatria, a Baal, os profetas de Baal são mortos e o altar da adoração é todo restaurado, fisicamente, espiritualmente, e nós continuamos nesse assunto da restauração do altar, nós continuamos nesse assunto na presença de Deus e o pastor Eliel começou a colocar temas em áreas que nós precisamos também de um altar para a restauração. Tudo na nossa vida que tiver caído, irmão, vai precisar de um altar. Você sabe, você entende isso? Então o altar serve para quê? O altar serve para a adoração, Abraão foi lá e adorou. Ele serve para a oração, Ele serve para a entrega, Ele serve para a gratidão, sacrifício, propósito. Então o altar é quando você coloca diante do Senhor um momento e um tempo de oração. Antigamente ele era feito com pedras. Alguém que queria edificar o altar ao Senhor, como Noé, quando saiu da arca, quando Abraão, várias vezes que falou com o Senhor, Abraão era um homem de altar, inclusive quando foi sacrificar o seu filho, ele tirava pedras do local e levantava do chão para poder colocar ali aquele sacrifício. E quando por acaso esse altar, se ele ficasse um tempo sem ser usado, ele tinha que ser todo limpo novamente. Porque é claro que a grama cresce, o capim vem, e fica todo sujo, todo bagunçado. Então a necessidade da restauração do nosso altar se deve ao fato do pouco uso. Às vezes, irmãos, a gente faz um propósito com o Senhor de oração e a gente fica muito pouco naquele propósito. Às vezes cansa, desanima, não é? E o Senhor é misericordioso e bondoso e continua nos aceitando e nos recebendo, porque a Bíblia diz no Salmo 137 que ele olha para a nossa estrutura e fala assim, é pó, é pó, é muito frágil, não tem nada mais frágil do que isso. Então ele tem misericórdia de nós, é por isso que as misericórdias se renovam a cada manhã. Não sei se você já abandonou alguma vez voltar, mas eu já, sabe? Eu já desisti de algumas coisas, até esqueci, para falar a verdade, de algumas coisas que eu coloquei diante do Senhor. Então é para isso que serve, irmãos, a restauração. Porque se ele não está sendo usado, no ponto de vista físico a gente vai limpar, né? Vai deixar todas aquelas pedras limpinhas de novo para a gente recomeçar. Assim também na área espiritual, não é diferente. As mesmas atitudes são necessárias para limparem esse altar. O que a gente já faz com o altar espiritual que nós precisamos estar na presença do Senhor? É primeiro reconhecimento. Sabia que hoje eu, terminando essa palavra que já estava no meu coração há tempos, primeiro reconhecimento que a gente tem abandonado o altar. Primeiro reconhecimento que a gente tem se afastado do altar. Como Abraão foi um homem de altares, de repente eu não sou, de repente você não é. Então espiritualmente a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer. Senhor, eu não sou uma pessoa muito chegada à oração. Eu não sou uma pessoa muito voltada a propósitos. Sabe? Eu corro mais para os teus pés e a maioria de nós é assim, se não todos eu me incluo. A gente corre para a presença do Senhor quando está precisando de alguma coisa. Não é verdade? E isso também faz parte da nossa natureza. Se nós não formos a Ele, nós vamos a quem? Nós cansamos de... Acabamos de cantar agora, eu dependo de ti, eu nada sou sem ti. É verdade, João 15, 5. Sem mim, o quê? Nada poderes fazer. Então, é tão interessante isso. Reconhecimento, confissão, arrependimento. Provérbios 28 e 13 diz uma coisa linda. Quem esconde os seus pecados não prospera. Olha o nosso assunto hoje aí. Quem esconde os seus pecados não prospera. Irmã Lídia falou uma coisa muito séria no domingo à noite. Aliás, eu falei para ela, irmã, só Deus na tua vida. Um pregador pregar domingo à noite com slide e falar iraivos e não pequeis é tema para a pessoa ir embora na hora. Mas como Deus falou conosco. Os pregadores não se atrevem a fazer um negócio desse. Ah não, slide. Uma menina falou comigo depois, ela falou, meu Deus. Eu quando botou slide, eu falei, ah, vai esfriar o culto. Que nada, esquentou o culto. Porque a graça de Deus está em quem o Senhor está usando para trazer a palavra. E ela não teve medo não. Eu falei, Jesus amado. Fiquei orando por ela ali. Porque não é fácil. Mas, irmãos, quem esconde os seus pecados não prospera. E ela falou sobre isso. Pessoas que não perdoam, elas pegam dívidas. Elas ficam endividadas. Vai entender, né? Que coisa linda esse tema. Mas quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os abandona e confessa alcança misericórdia. E Altar é para isso, irmãos. Altar é para a gente se jogar na presença do Senhor. Eu queria colocar uma base bíblica para um altar de finanças. Vai ser em Gênesis 28, de 18 a 22. E depois eu vou colocar a base bíblica para a prosperidade material segundo Deus. Mas eu quero colocar esse versículo. Base bíblica para o altar das finanças. Semana passada, quando o pastor Alexandre estava com o tema. É restaurando o altar na faculdade. Eu falei, Jesus abençoou o teu servo. Abençoou o teu servo. Mas a Bíblia tem resposta para tudo, né? Tem mensagem para tudo. E foi bênção. Então, Gênesis capítulo 28. Está colocando para mim? Do 18 ao 22. Vamos ler juntos, irmão, esse texto tão conhecido. Vamos? Então. Então. Certamente aí é tremendo, né? Irmãos, esse é um altar de propósito, de plano. Ele não sabia o que fazer. Quando ele deitou e dormiu com aquela pedra como travesseiro, né? Ele sonhou, ele teve visões, porque Deus é maravilhoso. Jacó estava certo, irmão? Não. Ele tinha saído de onde? Fugido de casa. Fugido de casa. E Deus deixou o plano que ele tinha na vida dele? Não. Mas as consequências do que ele fez, ele passou. Ele passou 20 anos fora de casa, a mãe dele morreu, a querida mãe dele morreu, quando voltou não tinha mais mamãe, mas só que quando ele voltou também ele tomou juízo. Depois ele nunca mais foi Jacó, ele foi Israel, campeão de Deus. Sabe, irmãos? Então, Deus realmente não deixou, tanto que Deus falou com ele, quando ele teve o sonho, Deus falou com ele, olha, o que eu falei para o teu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não sou o Deus só de Abraão, que era um homem de altares e que errou pouquíssimo. Eu não sou o Deus só de Isaac e teu pai, que foi um homem tremendo, quase perfeito, também errou pouquíssimo. Eu sou teu Deus também. Amém, irmãos? Sou Deus de Jacó. Sou Deus de gente que precisa de mudança. Sou Deus de gente que, como Jacó era um suplantador, ele puxava o tapete mesmo que era para... E ele sofreu por isso. Deus falou, eu sou o teu Deus. Só que durante aqueles 20 anos, Jacó trabalhou debaixo do que ele fez naquele altar de propósito, de plano. Aquele era um plano de vida. Ele falou, não sei o que vai acontecer comigo, então, essa pedra que me serviu por travesseiro, eu vou colocá-la agora como coluna. Não falei que tinha que levantar a pedra? Vou colocá-la como coluna. Não era para ficar no chão para os animais ficarem passando por cima, sujar, não. Ela ficava num lugar separado. Eu vou colocá-la como coluna da minha fé. De que eu creio que Deus pode fazer o que Ele quiser na minha vida. E Ele faz com Deus um propósito lindo. Ele fala, se o Senhor for comigo, e me guardar. Ele pediu proteção naquele altar. Ele falou, e me alimentar e me vestir. O que é isso, senão? O que a gente precisa com dinheiro. Não é verdade? E também, me trouxer de volta em paz. Irmãos, olha, que Ele já orou até pela volta dEle, naquele altar. Quem disse que no altar a gente coloca uma coisa só? Quem consegue colocar uma coisa só no altar, irmãos? A gente vai para o altar pedir uma coisa. E o nosso maior altar é no nosso quarto. A gente vai para o nosso cantinho de oração. E ninguém consegue pedir uma coisa só, porque nós temos muitas necessidades. E Jesus entende tanto isso, que lá em Lucas, no capítulo 11, quando os discípulos após o verem orar. E eu sempre falo isso, que devia ser maravilhoso ver Jesus orar. Eu já gosto de ver irmãs de oração orando. Imagina Jesus. As irmãs de oração, as pessoas têm uma intimidade, uma palavra assim, que eu falo, meu Deus que coisa linda. Imagina Jesus orando. E quando Ele acabou de orar, a Bíblia diz em Lucas 11, que os discípulos falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Na verdade, eles queriam assim, Senhor, ensina-nos a orar como Tu oras. Bonito é ver Tu orando, Senhor. E o Senhor falou para eles, olha, além de falar a oração do Pai Nosso, que era um modelo, o Senhor falou, qual é o homem que indo na casa do outro meia-noite, recebeu visita em casa e vai na casa do outro para pedir três pães. Espera aí, já vai na casa do outro meia-noite, ainda pede três pães. O Senhor estava sabendo e dizendo, que Ele sabe que nós não temos uma necessidade só. E quando a gente vai para o altar, a gente pede mais uma coisa, como esse moço aqui. Agora, é interessante que, conforme Ele estava falando com Deus, Ele falou, Senhor, se Tu fizeres isso comigo, eu certamente te darei o dízimo. Não pensa que Ele não dava antes, não, porque Jacó era neto de um avô dizimista. E se o avô era dizimista, o pai também era. Amém? E o filho aprendeu. E Ele falou, ó Senhor, certamente, não te preocupa não, o dízimo é teu. Ele já sabia disso há muito tempo. E certamente, eu te darei o dízimo. Deus, então, faria parte dEle. Qual é a parte de Deus na nossa vida, para nós ganharmos dinheiro, irmão? Qual é? É nos dar força a esses braços. É o que Ele fala em Deuteronômio 8. Depois você pode ler em casa, Deuteronômio capítulo 8. Não digas que foi com o teu braço, não digas que foi com a tua força, que tu adquiriste riqueza. Porque fui eu que te dei força para trabalhar e para ganhar dinheiro. Amém, irmãos? Inteligência e sabedoria e perspicácia e estratégia, sempre foi o Senhor que deu. Aleluia! Sempre foi o Senhor. Então, Deus faria a parte dEle e Jacó faria a dEle também. Trabalho e fidelidade ao Senhor. Porque Jacó trabalhou muito. E Ele sofreu todas as consequências do engano que Ele fez na casa dEle. Deus provou a Jacó há 20 anos. Se você ler, depois que Ele sai com a família e que o sogro vem atrás, Ele fala para o sogro, você mudou o meu salário 10 vezes. Toda vez que eu estava sendo abençoado de uma maneira, tu mudava. Para baixo. Mudou 10 vezes para baixo. Obrigada, irmão Joaquim. Tu mudaste o meu salário 10 vezes. Eu trabalhei com as minhas mãos. Eu paguei por essas mulheres. Eu paguei pela minha família. Ele ralou. Tinha que ralar. Porque Ele tomou a primogenitura do irmão dEle. Não precisava. Porque Ele era o filho da promessa. Deus já tinha falado no ventre. Que era dEle. Então, irmãos, tudo o que a gente faz tem consequência. Mas Deus não deixa. Deus não tira a chamada da nossa vida. Amém, irmãos? E aí Jacó vem e diz, certamente te darei o dízimo. Então, o que eu vou falar nessa noite, não vai mexer com o dízimo não. Mas eu estou entendendo que eu estou falando. Eu estou pressupondo que eu estou falando para o povo que dizima o Senhor. Amém, irmãos? Com alegria, um povo que já é convertido no seu coração. Porque a gente só é dizimista por fé. Primeiro é por obediência. Você fala, não, eu vou dar porque vai que, né? Eu vou dar. Mas quando você ama a obra de Deus. Tem hora que eu falo, Senhor, não aguento mais carnê. É o carnê de Nova Holanda. É o carnê da freguesia. É o carnê da barra. É o carnê. Mas é nisso que a gente emprega o nosso dinheiro na casa do Senhor. Amém, irmãos? Além dos dízimos, tem as ofertas. O que é uma oferta alçada? Alçada é uma oferta acima das outras que você já dá. Sabe? Porque a gente tem prazer. Nós estamos agora com a campanha da padaria lá da Índia. E nós estamos quietinhos, mas os adolescentes estão fazendo uma campanha, irmãos. Para material de limpeza e roupa e ajuda para um orfanato que tem mais de 70 crianças. Eles estão fazendo paralelamente. A gente não está anunciando por quê. Mas dá pra gente fazer os dois. Dá pra eu dar um pouco de sabonete pra um lado. E dá pra eu dar a oferta da padaria. Dá ou não dá, irmãos? Dá. Ah, o coração tem que estar cheio de amor pela obra. Irmão, eu tenho muita preocupação com pessoas que não entendem o dízimo. Eu tenho preocupação. É porque a gente gosta tanto daquele dinheiro. E nem é tanto assim, mas a gente se agarra tanto com ele. Que besteira. Solta pra obra de Deus. Solta o cabo da nau. Amém, irmãos? Tem pessoas que falam comigo, irmã Bete, eu tenho problema com o dízimo. Porque ele está no Velho Testamento. Eu digo, é mesmo. Tudo que é promessa grande. Está no Velho Testamento, meu irmão. Promessa de proteção. O anjo do Senhor na campa, se redonda. É no Velho Testamento. Esperei que o paciência no Senhor, Velho Testamento. Doutoronoma 28, Velho Testamento. Meu Deus do céu. É tudo Velho Testamento. Por que que eu só tiro o dízimo? Por que que eu só não aceito o dízimo? Porque a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, não me lembro se o capítulo 2, que diz assim, todas quantas promessas há de Deus. Que Deus nos falou através do Velho Testamento. São, em Cristo, o sim e o amém para a glória de Deus Pai. Então, se eu quero promessa, eu tenho que obedecer. Quando a Bíblia diz também, que eu devo ser um dizimista na casa do Senhor. Então, essa é a base bíblica para o altar das finanças. Mas, agora eu quero dizer para vocês uma coisa. Abra a Bíblia em Gênesis 41, versículos 34 a 37. Nós lemos um livro uma vez, eu e o pastor Roberto. Um livro, Cadê a Vaca Gorda? E nos chamou a atenção esse livro. O autor de Cadê a Vaca Gorda, você pode comprar depois e ver. É um livro muito bom. Ele é um pastor de Minas. E ele questionava a Deus. Ele falou assim, Senhor, eu sou dizimista, Senhor. Sou teu servo, trabalho na tua obra. Sou dizimista. E eu sou ofertante, com prazer, com alegria. Por que eu não vejo na minha vida essa prosperidade almejada? E Deus o animou a ler a história de José. E aí exerceu o que está em Gênesis 41, na sua totalidade. Deus falou para ele, tu tens me dado o que é meu. Mas cadê o que é teu para eu multiplicar? Você gastou tudo. Eu quero multiplicar. Cadê? Cadê o que você guardou? Cadê aquele, sabe, alguma coisa para eu mexer? Você lembra da mulher de 2ª Reis, capítulo 4? O profeta falou para ela, você tem o que em casa? O que ela falou? Eu tenho um pouquinho de azeite. Ele multiplicou o que? Um pouquinho de azeite. Aquela viúva de Sarepta, né? Que o Senhor, que ela falou, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Deus multiplicou por três anos o que? A farinha e o azeite. Deus pode fazer cair fogo do céu, cair dinheiro do céu? Irmão, isso aí é com ele. Quando o pessoal estava prendendo esse povo aí, que largaram uma mala lá na UFRJ, na praia vermelha, soltaram uma, jogaram no mar uma mala cheia de dinheiro, que o povo, os pescadores, pegaram nota de 100 reais, mais do que já pegaram de peixe a vida toda. Era garopa, né? É peixe, nota de 100, só garopa. Então, mas isso aí é do homem, né? Agora, na verdade, Deus, ele vai multiplicar. Deus falou com ele, tudo bem, tu tens me dado o que é meu, mas cadê o teu para eu multiplicar? E aí vem essa história linda aqui de José, que você conhece tão bem. Vamos lá, Júnior. Leia comigo, irmão, por favor. Qual foi o conselho de José? Faça isso. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Sabe por que eu gosto dessa palavra? Porque ela é uma base bíblica de prosperidade material segundo Deus. Ela não é segundo consultores. Ela não é segundo coaches. Todo mundo hoje é coach de alguma coisa. Sabe? Ela não é. Ela não é segundo o homem. Ela é uma palavra de prosperidade segundo Deus. Irmão, será que o mesmo Deus que fez aquela obra naquele dia, foi só para aquele dia? Será que ele não pode fazer na nossa vida também, irmãos? E aí entra essa experiência desse pastor e o que a gente estava estudando nessa palavra. Qual era o alvo, qual era o propósito do texto? O sonho de faraó dizia que tinha sete vacas gordas e entravam sete vacas magras e as comiam. E tinha sete espigas gordas e viam sete espigas magras e as comiam. E a interpretação que Deus deu a José, porque José falou, é Deus que dá a interpretação e é mesmo. Era que eles passariam sete anos, a partir daquela época, de vacas gordas, de prosperidade. E depois dos sete anos, viria então o tempo difícil, a crise das vacas magras e das espigas secas também. Então o que Deus fala ao coração de José para falar com ele? Olha, faraó, durante esses anos de abundância, você vai pegar de todo mundo. Olha, era com imposto, era com farinha, era, olha, era tudo 20%. 20% não é pouco não, gente. Se você tem 100%, 20%, pelo amor de Deus, é um dinheiro bom. Se você ganha 998, 20% vai ser quase 200 reais, 190 e pouco. É um dinheiro bom, a gente sabe que é, para quem ganha pouco, para quem ganha só um salário. Mas ele falou, olha, você vai pegar esse dinheiro, o alvo era tirar o Egito do tempo de fome. O Egito precisava sobreviver aos sete anos de fome. Mas eu não quero ficar no Egito, o Egito já passou, já comeu a farinha dele, eu quero ficar aqui hoje. Qual é o alvo da minha família? A minha família tem um alvo, irmão? Ou só um pensa em finanças? Qual é o alvo da minha família hoje? É uma casa, se eu não tenho uma casa? É a formação dos filhos? É uma viagem anual que é muito justo? A gente guardar um dinheirinho para fazer uma viagem? Passear um pouquinho é bom demais. Eu ainda não saio de férias, eu e o pastor Roberto não, viu? Daqui a pouco vocês aguardem. Mesmo que não vá os dois juntos, mas cada um vai de uma vez, mas vai. E todo mundo dando glória, né? Mambete está de férias, nunca dá para ir os dois, mas tudo bem, Jesus é bom. Então, qual é o alvo da sua família? Primeiro a gente tem que ter um alvo. Ué, Deus deu a estratégia porque o Egito estava com um alvo. O alvo era não morrer de forma, era sobreviver. Aqueles sete anos. E o Egito não só sobreviveu, como ele foi a sobrevivência das nações todas em redor. Então quando Deus abençoou, abençoou muito. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que já não tinha mais silos. Já não tinha mais nada, eles colocavam comida até em caverna. Porque não tinha mais onde colocar. Mas imagina quando vieram sete anos de vaca magra. Imagina o tanto de gente que foi até o Egito para comer. Fora os egípcios que comiam também. Então quando tem muito, já sabe quando tem muito, o preço baixa, né gente? Então é bênção para todo mundo. Tinha muito, o preço é baixinho. E é bênção para o Egito todo. Então o planejamento, irmãos, a estratégia veio da sabedoria de Deus. Quer saber de uma coisa? Deus nunca falha. Deus nunca falha. Então a estratégia era no versículo 34. Tome a quinta parte nos sete anos de fartura. É quando você está ganhando dinheiro, é quando você está empregada, é quando as coisas estão bem. A gente erra, irmão. Quando a gente está bem, a gente gasta tudo. Todo dia come fora. Todo dia compra isso. Todo dia. Se nós formos anotar o que a gente gasta em um mês, e a gente for riscar, irmão, no final do mês, você vai ver que gastou mais do que 20% com besteira. É. O Senhor tem nos abençoado, mas a gente joga tudo fora. E eu às vezes, eu e o pastor Roberto, tem mania de escrever. Primeiro o que vai ter que pagar. E depois o que gastou. Tem coisa que eu falo, mas isso aqui não precisava. Entendeu? Isso aqui não tinha a menor necessidade. Você jogou fora os 20%. Olha, Deus é tão maravilhoso, irmãos. Isso é verdade. Isso é mesmo nos tempos mais difíceis da nossa vida. A gente se obriga. Você paga um título de capitalização no banco de 50, de 100 reais. Você não pode deixar de pagar. Ele está ali guardado. Você faz uma previdência privada, baratinha, de 150, 200 reais. Mas é um dinheiro que você não pode tocar. Ele está lá. Sabe o que ele é? É os teus 20%. Para aquela hora da necessidade, para aquela viagem, para a troca do seu carro. E a gente não fica chorando. A gente sempre tem alguma coisa. É esse dinheiro que Deus quer abençoar. É esse dinheiro que Deus quer multiplicar. Mas se a gente gasta tudo, ele vai multiplicar o quê, meu irmão? Sabe? O Senhor quer trabalhar na nossa vida. Então ele fala, tome a quinta parte nos anos de fartura. Mas olha, mesmo que você não esteja com tanta fartura, guarde o quanto você puder. Nós tivemos uma experiência, eu e o pastor Roberto, muito linda. Nós pagávamos uma previdência privada de 150 reais. Tinha que pagar, porque ela vinha do banco, o Banco do Brasil descontava. E nós pagávamos. Era a única poupança que a gente tinha. E a nossa filha, com aquele documento bendito lá da América, que uma hora ia sair, ia... Irmãos, quando chegou a época de... Não agora que ela recebeu o documento, mas quando chegou a época de dar entrada mesmo, tinha que pagar, porque paga multa, porque ficou ilegal. Paga isso, paga aquilo. Quando chegou na época, e nós orávamos e falávamos assim, Senhor, quem que vai nos ajudar quando chegar a época? Porque era 5 mil dólares de cada um. Quem que vai nos ajudar? A gente pensava num monte de gente assim, que a gente podia pedir dinheiro. Tipo o pastor Paulo, né? A gente já ficava assim, pensando, né? Mão Alberto da Barra, nós vamos pedir, nós vamos cercar ele. Irmão, um mês antes, eu lembro que eu falei assim com o pastor Roberto. Filho, liga pra lá, vê quanto tem. Sabe quanto tinha? 19 mil e 800 reais. Gente, 150 reais por mês, você não sente. Eu falei assim, o documento deles vai sair. Porque o Senhor está mostrando que a gente não precisa pedir nada a ninguém. E nós viajamos mesmo pra lá no mês seguinte. Quando nós chegamos lá, dois dias que nós estávamos, chegou a papelada que os documentos deles tinham saído. Olha gente, não era o grincar, mas a preparação para o grincar. 150 reais por mês. Nós tínhamos 20 mil pra ajudar eles a pagarem o documento deles. É disso que eu estou falando. Deus quer multiplicar alguma coisa. Mas para de comprar creme. Para de gastar à toa. Sabe irmão, o Senhor quer alguma coisa pra ele multiplicar, porque ele trabalha junto conosco. Então, José fala assim, ajuntem os administradores e o guardem. José não fez sozinho, não. Isso que eu gosto nessa palavra. Ah não, eu sou o sabido do Egito. Não. Ele falou, peguem, ajuntem os administradores, eles vão sair por todo o Egito. E vão trazer esses impostos, vão trazer isso tudo. E vão guardar, sabe. O país inteiro foi mobilizado pelos administradores de José. E o versículo 37 fala assim, o conselho foi agradável a todos. Sabe o que é isso? Envolvimento total do Egito. Agora eu quero trazer para a nossa família, irmãos. A área de finanças costuma trazer muita dissensão na família. É causa de 80% dos divórcios. Eu tenho muita pena das casas que o dinheiro é separado. Você não imagina a bênção que é o dinheiro junto. Ah, mas ela vai gastar tudo. Se responsabilizar um e outro não gasta. Se orar no altar, tem que orar no altar. Tem que fazer o propósito dos dois no altar. O Espírito Santo vai convencer. Parar desse negócio de dinheiro separado, irmão. Deus não se agrada disso. Quando um tem, os dois tem. Amém, irmãos? Quando um tem, os dois tem. Irmão Bet, eu administro separado. Mas se os dois concordam e sabem quanto tem, amém. Sabe, se você precisar, eu estou aqui. Não pode ser só um na família. Precisa-se do envolvimento de todos. Pai, mãe, filhos. Cada um que tem renda dentro de casa, precisa dar a sua contribuição para o alvo da família. Sabia? Sabia? Que às vezes é só o pai, ele não aguenta. Às vezes é só a mulher, ela não aguenta. Cada filho tem que ajudar também. Por que que os filhos, quando começam a trabalhar, já comeram tanto, já gastaram tanto, e não pode ajudar em alguma coisa. Que negócio é esse, gente? E pais e mães ficam liberando. Sabe? Ah, não, não preciso não. Precisa, meu irmão. Precisa todo mundo se juntar. Isso é bíblico. Tem que ter envolvimento total. Porque na hora da necessidade, todo mundo sofre. Mas na hora da prosperidade, todo mundo ri. Sabe? Os filhos ficam trocando de celular toda hora. E pai fica dando. Igual os bobos também. Sabe? Esse menino, o celular dele está velho, já tem um ano. Pelo amor de Deus. Mesmo que ele tenha... Minhas filhas sempre trabalharam e sempre ajudaram em casa, irmão. Primeiro que elas falavam muito no telefone. Eles diziam, então a conta do telefone agora é sua. Você vai pagar o telefone porque você fala mais do que eu. Sabe? E trabalhava, fazia faculdade. Quando chegava no final de semana, lavava a escadaria todinha. Minha sogra dizia, tadinha. Falei, tadinha é filho de rato que nasceu pelado. Todo mundo tem que contribuir dentro de casa. Que negócio é esse? É uma família. Se eu enriquecer, todo mundo enriquece. Amém, irmão? Se eu for próspero, todo mundo é. Aí é por isso que às vezes não dá certo. Porque um só participa. Não são todos que participam. Mas como é que eu consigo que todos participam? Aí é que tem que ter o altar, irmão. Se não tiver o altar, você não convence ninguém, não. Se não tiver o momento de oração com a família. Dizer, senhor, fulano está desempregado. Senhor, abençoa. Senhor, faz campanha de oração. Faz campanha de oração. Pai e mãe tem que fazer campanha de oração. Amém, irmão? Vai poutar. Dobre o joelho junto. Sabe? E Deus vai abençoar. Porque todos da família têm que participar do planejamento econômico. Para não gastar mais do que ganha. Por que que a gente gasta? A Bíblia diz em Isaías 55. Por que gastais o dinheiro daquilo que não é pão? E o sacrifício do vosso trabalho naquilo que não tem valor. Aquilo que você quer, Deus quer te dar. Se você parar de comprar sapato, bolsa, parar de comprar coisa de futebol, toda hora mudar de tênis. Porque o homem também gasta, viu? Parece que não, mas gasta. Sabe? Toda hora troca uma peça do carro e pinta o carro. Irmão, se a gente parar com isso, nós vamos juntar alguma renda e Deus vai fazer a gente prosperar, irmão. Aí não precisa, ah, foi o diabo. Foi nada, nem precisa de diabo. Porque a gente gasta à toa. Quando eu trabalhava no Jornal do Brasil, eu ganhava bem. Eu tinha cartão de crédito, tem até hoje mesmo cartão, né? E o cartão muito alto. Eu devia que só. Meu Jesus, que prova. Irmão, depois que eu saí para o campo missionário. Roberto falou, Jesus, eu estou preocupada com você, Beth. Como é que vai ser? Como é que vai ser agora? Que a gente vive de igreja, passamos seis meses na primeira igreja sem receber um centavo. O que eu ganhei no Jornal do Brasil foi tudo embora. Para não acabar tudo, eu comprei duas bicicletas para as meninas também. Comprei uma para cada. Porque eu falei, vai acabar tudo e as bichinhas não vão ganhar nada. Acabou. Zerou. Sabe? Mas, irmão, eu dobrava o joelho de noite. Botava a mão na minha cabeça. E dizia, Jesus, me liberta. Me liberta do consumismo. Me liberta, meu Senhor, dessa agonia de comprar coisa que eu nem preciso. Irmão, Jesus me libertou. Eu não sou pão dura, não. Mas, nosso cartão, meu cartão é 25 mil. Se você olhar o que eu pago todo mês, é brincadeira. Eu não estou pagando 800 reais de cartão. E é 25 mil. E é 25 mil. Sabe por quê? Porque o Senhor me libertou. Porque eu estou falando para vocês, eu vivo. Na minha casa, a gente vive. A gente velho, não tem nada, irmão. É feio demais. Sabe? A gente tem que ter uma vida equilibrada. A Bíblia diz que você vai emprestar e não vai pedir emprestado. É bíblico ou não é, irmão? Isso é Deus que faz na nossa vida. Então, a Bíblia diz em Abacuque 2 e 6. Ai daqueles que se encarregam a si mesmo de dívidas. É um ai. Você sabe quando a Bíblia fala ai. Você já sabe que é uma maldição, uma coisa ruim. Ai daqueles que se encarregam a si mesmo de dívidas. Então, o que a gente tem que fazer para essa liberdade financeira? Nós temos que ir a Jesus. João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. Vai para ele, faz um altar, faz um... Olha, bota uma pedra lá. Bota uma toalha bonita. E fala, Senhor, esse aqui vai ser o meu altar de finanças. Na área de finanças. Senhor, eu vou me quebrantar aqui todo mês. E todo mês você anota. E guarda o que você puder. Não dá para guardar 20%, guarda 10. Se eu dar 10 para o Senhor, guarda 10 para você. Não dá para guardar 10, guarda 5. Mas guarda alguma coisa, porque Deus vai te prosperar. Ele quer te prosperar. Ele quer alguma coisa. Cadê a tua reserva? É essa reserva que eu vou fazer você crescer. É essa reserva que eu vou abençoar a tua vida. Eu estava um dia lá na igreja da Taquara. E a irmã falou assim, irmã Bete, que bênção. Eu estava tão dura. Mas Jesus botou 20 mil na minha conta. Eu falei, é mesmo, irmã? Ela falou assim, é o título de capitalização que eu pagava de 20 reais. Na época tinha de 20 reais. Sabe o que é isso, irmão? É a pessoa que pensa. Quando a gente fala de pagar INSS, pode ser por um salário, mas pague. É bom para você depois. Quando chegar na hora, você não tem direito ao LOAS, porque o outro trabalha, não sei o que, não sei o que. Mas você trabalhou, você ganha o seu dinheirinho. É pouco, mas é seu. Amém, irmãos? E esse salário nunca vai cair. Ele pode não aumentar, mas também não cai. Entendeu? Tudo isso a gente tem que fazer. Agora eu vou dar só uns princípios bíblicos para ajudar a conseguir a liberdade financeira. Não vou... Vou falar rápido que eu já estou terminando agora. Conversem sobre cada alvo desejado. Vão até o altar de Deus em oração e façam um propósito. Amós 3 e 3. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Mas, irmã Beth, na minha casa tem uma pessoa muito rebelde que não dá certo comigo. Faz o altar você e Deus. Fala, Jesus, tu conhece meu companheiro, tu conhece minha companheira, tu sabe que o bicho está pegando aqui. Mas eu vou ser fiel a ti no dízimo, eu vou ser fiel nas ofertas e eu vou guardar esse dinheirinho aqui, porque a tua palavra diz que se eu guardar, tu vai multiplicar. E você pode estar pensando naquele versículo que Jesus falou, não ajuntei tesouro na terra, porque a ferrugem vai comer. Isso aí é muito tesouro, irmão. Não é o que a gente está falando aqui, não. E também é tesouro sem propósito. É tesouro para dizer que é rico. E a Bíblia diz em 1 Timóteo também, que aqueles que querem ficar ricos, caem em muitas tribulações. Não estamos falando de ficar rico, nós estamos falando de termos dinheiro para pagar nossas contas e levantar a nossa cabeça e ter uma coisinha guardada para pagar o nosso caixão. Coisa feia morrendo, ter dinheiro para pagar o caixão. Chegar com 60 e poucos anos de idade, não ter uma aposentadoria. Irmãos, nós temos que pensar nisso hoje. E a Bíblia não está, eu não estou falando de juntar tesouro na terra, não. Então, converse, vão até o altar do Senhor em oração e façam um propósito. Qual vai ser o nosso propósito? Nem que seja 100 reais, 200 reais, mas faça. Tenham um propósito. Ah, eu ganho salário mínimo. E daí? Minha mãe ganhava também, tinha poupança. Minha mãe ganhava um salário mínimo. Vendia cocada, pano de prato, vendia sonho, vendia tudo. Bolinho de chuva com café na rua. E tinha o dinheirinho dela guardado. Olha que benção. Na época não tinha, ela tinha. Deus é maravilhoso. Depois, Deus vai trabalhar a multiplicação no que está guardado. E não no que foi gasto. Amém, irmãos? Gastou, foi-se. Para que tanto sapato só tem dois pés? Para que tanta roupa não tem nem onde botar? Isso é pecado, irmãos. Pecado dos olhos, concupiscência dos olhos. Coloque em cada situação diante do altar do Senhor antes de gastar. Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Economizem também no dia a dia. Vocês têm mania de apagar a luz que nem eu? De deixar a casa meio escura só com a luzinha acesa? É, lá em casa fica uma luz só. Tem gente que fala, ai meu Deus, para que tanta luz? Você não sabe quanto é a conta da light, não? Desde que a minha filha ia casar, que a gente, ela morava na mansão, a gente dormia num quarto só. Por quê? Ligava um ar-condicionado só, ela deitava no chão do nosso quarto, economizava para que liga dois. Para que ele, sabe também ser pão duro, morrer de calor? Não. Mas deita num quarto só, gente. Economiza. Lá em casa eu só lavo louça na máquina de lavar quando tem muita visita. Senão eu não lavo, porque gasta muito. A máquina de secar, irmão Beto, você tem isso tudo? Tenho. Tudo pago direitinho. Comprei tudo, paguei em dez vezes na Casa Bahia. É verdade. Posso comprar. Por quê? Porque posso comprar. Porque posso pagar. Não estou toda endividada. Você olha a minha cozinha tão bonita. Mesmo dia que eu comprei a geladeira, comprei o fogão, comprei tudo uma vez só. Depois da obra lá na outra casa. Poxa que estava lá há três anos, eu comprei. Dez vezes sem juros. Que maravilha. Sabe? Eu tenho máquina de secar. Essa nós ganhamos, porque ninguém queria, porque gasta luz. Eu só seco toalha. Para que que eu vou secar tudo? Irmãos, a gente vai fazendo umas coisas boas. E esse negócio de jogar comida fora? Sangue de Jesus tem poder. O Brasil é o país que mais joga comida fora. Ninguém quer trabalhar com sobra. É um tal de nungó de arroz assim, de nungó de arroz assado, né pastor Paulo? Amém, amém. Dá, aí, aí. Isso. Economiza, sobra de comida, faz outra coisa. Melhora esse arroz, melhora esse negócio, mas não se joga nada fora. Primeiro que tem muita gente passando fome. Segundo que aquilo ali custou dinheiro. Sabe qual é a maior definição de dinheiro, irmão, dessa terra? Chama-se vida gasta. A melhor definição de dinheiro, para mim, chama-se vida gasta. Alguém gastou a sua vida para ganhar aquele dinheiro. Então, olha, eu quero só terminar dizendo para vocês assim, não desistam do plano. Se no começo algo não for bem, resistam. Dialoguem, orem, não abandonem o altar. Jacó voltou no céu, 20 anos depois, completamente abençoado. Quantos querem começar um altar de finanças hoje? Vamos levantar e vamos orar por isso, irmãos? Vamos orar por isso. Vamos começar um altar de finanças na nossa vida. Mas não abandona, não. Se alguém furar o barco, você não abandona. Olha, gente, vamos voltar. Vamos orar. O Senhor vai nos fazer prosperar. O Senhor vai nos abençoar. Assim a irmã Sandra vai ter a casa dela. Amém, irmã Sandra? Pegar aquelas meninas todinhas. Me dá aqui 20% cada uma. Anda, agora. Vamos guardar isso aqui que Deus vai nos dar a nossa casa. Quantos creem nessa palavra, irmão? Eu falei da palavra de Deus. Eu não coloquei nenhum conselho mundano pra você. Então, se foi palavra de Deus e você estiver inserida nessa palavra com fidelidade, Deus vai agir na sua vida para a glória do seu nome.